Pão de batata, que droga, tá 24 horas por dia pensando em pão de batata. E aí povo do Gabloble, como você existe o seu Bob? E aí galera. Olha o que tá chegando aqui em casa, gente. Móble, a gente pediu vários móveis lá na Móble. Isso aqui é uma cadeira, que é essa daqui ó. E ela vai ficar lá fora, vocês já vão ver como que tá ficando. E é nessa pegada mais rústica mesmo, mas rancho. Rancho. Rancho, lá pra nossa área externa. A mesa chama rancho. A mesa chama rancho, verdade. Ó, chegaram as cadeiras de jantar. Deixa eu dar um spoiler pra vocês, porque vocês estão muito curiosos lá no Instagram. Eu não vou montar hoje, tá gente? Eu vou. Todas essas daqui? Tá. Mas não tem nem espaço ali naquela mesa. Tem, hein, já passou. Ah, meu Deus. Linda. Essas são nossas cadeiras de jantar, ó. Elas parecem com a Amy's, só que ela tem uma acolchoada. Espero que esses arrombados não estraguem. E o pé dela é assim, ó. Tá vendo? A gente pediu seis dessa. E duas diferentosas, porque vai uma mesona ali, ó. De dois metros e vinte. Não vai ficar essa coisa aqui. Vai uma mesona aqui. E aí as cadeiras que são diferentes, elas vão ocupar esses espaços assim da ponta. Vai ficar super legal, né? Muito bom. Gente, isso aqui tá pra estender desde ontem. Tá tipo, vinte e quatro horas aqui. Vou estender. Tem que tomar vergonha na cara. Ó, eu tava agora tirando foto pra vocês. Isso daqui é... Ô, ô, filho. Eu tô tentando gravar. Tá. Dá um segundo aí. Só o último parabéns. Vai. Ó, isso daqui. O que que tá rolando na nossa segunda? Primeiramente que dias assim me deixam triste. Pelo amor de Deus. Faz um sol logo. Porque assim, ou chove ou faz sol, entendeu? Ficar já feio sem chover, não dá. Ó, Rick Doces mandou aqui pra casa uma caixona. A gente tava fazendo uma foto. É muito legal a história que a gente tem com eles. Porque a gente começou com uma parceria. E aí deu tão certo. A gente gosta tanto do Rick Doces. E eles gostam tanto da gente. Que a gente agora faz publi pra eles. Eu adoro quando acontece assim. É algo muito natural. Porque vai além de uma publicidade. A gente realmente tem uma relação com a marca. É uma marca que a gente confia, gosta muito. E o Bob é o riquinho docinho, né amor? O Rick, que é o Ricardo. O dono da loja. Ele gosta muito do Bob. O Rick Doces me abastece. Te abastece, né amor? Eu sou abastecido. Já usa o nosso cupom. Ó, vou dar uma dica pra vocês. Isso aqui que eu tô falando não é publi. Eu sempre vou falar bem porque eu amo demais. E quando você for dar algum presente pra alguém que você não sabe que a pessoa quer. Ou você não sabe que dá. Monta uma cesta lá na Rick Doces. Tem tipo, gente, essa balinha aqui ó, pra você comprar com... Comer com os amigos, tá vendo? É muito legal. Tem lá, a mente vai provar tudo lá no Gabezanque, tá? Se você não é inscrita ou inscrito lá no Gabezanque, se inscreve. Porque tudo isso aqui a gente vai provar lá. O Gabezanque é o nosso canal principal. A gente tá quase batendo um milhão. Se inscreve lá pra ajudar a gente. Em nome de Jesus, um dia assim um milhão sai. O Bob agora vai terminar de montar as cadeiras. E vocês vão ver como vai ficar lá fora. É isso, gente. Vai ficar assim ó, no meio da casa. O que vocês acharam? Olha que lindo. Senta aí. Ô gente, eu vou deixar o nosso cupom de desconto na Mobli. Acho que eles estão dando 10%, né amor? Não lembro. É 10%, gente. Quem quiser comprar qualquer coisa na Mobli, usa o nosso cupom que vocês ganharam desconto. E essas coisas estão chegando muito rápido. Vamos mostrar a vez dela com essa cadeira. Vamos lá, vai. Leva lá. Agora tem spoiler no vídeo aqui. É, mas depois a gente explica. Quando tiver tudo pronto, tem uma parte que a galera nem sabe como vai ficar ainda. Sim. Não é? Que é a coisa lá fora. Pega aí comigo. Tchau galera. Tudo indica que amanhã vocês saem. Gente, que bagunça que tá aqui. Que loucura. Pega aí. Opa, desculpa. Ou eu gravo ou eu ajudo. Aí gente, quem quiser a cadeira, estamos doando, tá? Não vai cair nem possível. Vamos fazer a célula aqui da igreja. É uma zona. É, porque a gente tá montando as coisas, instalando e tal. Ai meu Deus. Olha. Meu, que lindo. Amor. Tá muito baixo mesmo. Amei. Olha. A gente pegou dois desses, gente. Então vai ter um banco aqui e outro ali. Na verdade esse kit vem com os bancos já. Hum. Deixa eu falar pra vocês. A gente comprou o kit que saiu mais barato. Mas você pode comprar só a mesa, pra você usar com cadeiras diferentes. Ou só esses bancos. Gente, o preço desse banco tá maravilhoso. Tá menos de 500 reais. E é uma madeira muito boa. Você pode usar pra decorar. Sabe aquelas coisas no Pinterest que a galera usa, tipo, em rau e tal? Sim. Nossa. Gente, sério. A cor dela é muito boa. Lindíssima, lindíssima. Ai, eu tô empolgada. Agora eu vou sentar aqui. Nossa, é gostoso tá aqui. Cabe três pessoas. Quatro. Quatro que eu já amagrecelo aqui. Sim, acho que cabe três de boa. Dois. Três. E uma pontinha. Muito maravilhosa. E ainda a gente vai pegar na Moble, cadeirinha de madeira pra colocar uma aqui e uma na ponta ali. Ai, eu amei. Nossa, gente. Me surpreendi. É mil vezes melhor que no site, hein? A cor é muito mais bonita pessoalmente. Sim. Nossa, razão. A casinha tá tomando forma, gente. Tô bem empolgada. Ai, que mora o perigo. Olha só o perigo. Vou te mostrar. Não dá pra ver que tem vidro. A galera tava falando nos stories. Dá sim, ó. Dá que dá. Dá pra ver? Aí, gente. Ficou bom. Você acha... Da opinião de vocês. Vocês acham que os gatinhos vão pular aqui? Não vão, não. Olha só como se... Ó, altura do gato. Não vai. Eles não vão ter nenhum suporte a mão. Ó, galera. Olha a nossa ideia, ó. O gato não vai perceber nem pra onde ele vai. Pra onde ele vai pular. Sabe por quê? Lá na varanda do quarto, que ainda tem suporte, a parte branca, eles não pulam, né, amor? A gente dorme com tudo aberto lá. Eles estão, tipo, tranquilos. E é isso. Amanhã eles vão terminar de instalar. Aí a gente vai mostrar os detalhes pra vocês. Sim. A gente faz um tour bonitinho aqui. E aí a gente já vai mostrar também, num outro vídeo, os gatinhos saindo, né? Aham. Uou! Soltando eles, né? Nossa! Abrindo as portas. Sim! Vamos lá, então. É montar o outro banco pra vocês verem como vai ficar ali. Hum! Tô pensando em tirar isso daqui daqui, gente. Eu tô achando que tá ficando muita coisa. É óbvio que a gente vai arrumar, né? Mas eu não tô gostando. Mas olha. Com as duas cadeiras, como ficou. Gente, eu tô muito, muito surpresa mesmo com a qualidade. Eu tava achando uma coisa, chegou aqui totalmente outra. Muito melhor. E ó, fica legal fazendo essa composição com as cadeirinhas, tá vendo? Gostou? Poxou? Mas tá um breu, né? O que é essa de as luzes? O produtor de conteúdo chegou, gente. Agora sim. Poxou. Vou demonstrar aqui. Uma bagunça. A galera não vai conseguir entender nada. Nossa, é muito boa. É gostosa, né? É. Vou fazer um encontrinho com a galera e chamar aqui pra... Chama todos os nossos seguidores. Eu acho que cabe todo mundo aqui, hein? Quem quiser, fala eu e a gente vai... E a gente chama vocês. Seria legal, né? Fazer um encontrãozão. Galera, agora a gente tá com dúvida nisso aqui, ó. Eu já falei. Eu vou... Olha aqui. Tia. Ó, quem escapou? Não. Ela abriu. Tá vendo? Ela aprendeu a abrir. Depois fala aqui. É o que deixa a porta aberta. Bocó, você é que saiu por último. A Aurora. Ela também saiu. Eu vi, mas a minha preocupação é a Aurora. Pega aqui essa... Cara, mãe, a gente vai ter que sair aqui e trancar a porta. Mas vai acabar, mãe. Fica ali, fica ali, fica ali. Arrombada. Dá, 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 dá. Fala com a câmera na mão, cara. O que você queria que eu fizer? O único lugar que dá pra sair e você não estava. A arrombada da Aurora acabou de escapar. Mas a gente salvou. Ela foi aonde? Bem aqui, ó. Falar pro vizinho. Eu com a câmera na mão, fiquei... Meu Deus, o que eu faço? Mas tá tudo certo. Esse aqui, pra ajudar, ainda fica me parabenizando. Em vez de... Galera, é que é o único lugar que dá pra sair. Mas tá com a câmera na mão, filho. E daí? Você não sabe andar? Eu fui, mas ela vai me dar pela que eu. Bom, é isso, gente. Esse foi o nosso segundo. Olha como que tá o dia aqui. Quantos graus tá aí na sua cidade? Tá sol ou tá nublado? Comenta aí que eu quero saber. E a gente se vê semana que vem e amanhã no canal HBZank. Um beijo. Tchau. Tchau.